Fala galera, Chine aqui na área novamente, chegando hoje o Marvel e o Spider-Man, continuando nossa saga aqui no PS4, que bora? Que bora, que bora? Caramba mano Unidade, criminosos armados, estão atacando um camburão Abra Caramba 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 Caramba, missão stealth, mano Acho muito da área Tenho que passar pelos demônios rápido, antes que o Lee consigo um tesouro É, não vai dar ó Caramba 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 Você tá seguro? Tá. Beleza. Você tem um barulhão agora, hein, mano? Spider-Man, vai embora agora. Meus homens cuidam disso. Sable? O Lee eliminou os agentes que ficavam aqui. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado, super-herói. Vou tentar fazer isso em silêncio. Sobrou pouco agora, mano. Posso fazer o seguinte, ó. Eu podia jogar uma teia naquela torre. Do mesmo. Fim, tá? É que? Tchau, mano. Tá certo? o que tem um cara de uma parede e aí 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 a ameaça da seibol era séria aposta que esses caras não vieram me ajudar chega de atormentar a busca da gente e aí vocês acham que eu peguei os seus homens? tá de brincadeira ah mano ah meu deus do céu vou pegar esses caras que voam mano ilha da mãe ah o seria que a seibol me desse uma folga 部分 eu tenho que gastar uma barra de foco nesses caras o que os demônios e a seibol já era vou atrás do li lá dentro por que é tão pesada você atacou meus ônibus destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente me dê um motivo para não te matar agora olha eu não gosto de você nem você de mim mas o lita com seu cliente nesse prédio agora ele vai morrer se não fizermos nada podemos nos enfrentar ou enfrentar o li os dois não dá a gente está de boa me ajude a proteger o norma depois disso não garanto nada então tá bom o lita descontrolado eu falo com ele eu falo com ele os amigos eu sei do acidente eu sei o que aconteceu com seus pais o acidente você é tão frio quanto os meus pais morreram por minha causa pelo que o osborn fez comigo você é mais do que o seu passado não deixe ele te controlar eu fiz de tudo para deixar meus pais orgulhosos honrar o legado deles mas pra honrá-los mesmo a justiça deve ser feita não vou te deixar fazer isso martin a dor do li a raiva estão alimentando o poder eu sou eu ae 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 Essa é a única amostra. Não! Não! Martin! Olha, eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não ajuda ninguém. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! Ate! 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 Já infectou a cidade, por tempo demais. O Alphorn merece a definta de verdade. Isso só vai acontecer se você parar. Oh, mano. Para! Ai. A CIDADE NO BRASIL Porra Ai Não! O Osborn deve sofrer! Sei que pode ser seu demônio, Martin! Tem que ser o demônio? Eu sou o demônio! Um demônio perdido! Você e o Osborn, vamos morrer juntos! Ah! Ai! Puta que pariu! Nossa Minha nossa Oha A determinação é mais forte Isso não é possível Ah 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 Osborn Tem que pagar Eu sei Ah 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 Mas assim é errado, Martin Ah 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 Inútil. 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 Você nem imagina como é satisfatória. Pronto para o ato final? Inútil. 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 E se consigo vencer. Eu sei. talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. o Peter ajudou a costurir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Diga a eles te grão. Tá bom. Não. Não, não é essa. Acho que é essa. Não. Não é tanta coisa pra absorver, né, mano? Ela foi picada por uma aranha. Será que é a mesma que ficou o Peter? Aqui é a central. Onde estão as coisas da Union Square? Posto de observação estabelecido. Situação normal. Spider-Man. Olá. Cara, eu tenho que mudar meu número. Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborn, mesmo que ele te usei? Isso incitou. Eu devo voltar pra casa. Refletir sobre a fita que escolhi. Poxa. Acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborn continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Fizemos o impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu... nunca... Tudo que você tem se baseia em mentiras. Mentiras! Você roubou a minha empresa. As minhas ideias. Agora! A verdade... A verdade... Tudo bem. A verdade... É que você só teve um bingo de valor quando trabalhou pra mim. A verdade é que... Você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser... Não! Não! Me dá um antissorto. Otto... Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer... Não tem muito tempo. Por favor. Eu entrego o antigo. Quando o Arthur pagar pelos crimes que cometeu. Nossa! Está bem no peito, mano. Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que perder tudo! Tem gente morrendo! Eles viram por noite de choro, agora! Eu vou curar a cidade depois que derrubar o Oddworld! Nossa mãe! Me deixa de salvar a cidade! Aí a gente faz o que você quiser! Eu já sei o que eu quero! Agora saia da minha frente antes de eu machucir muito! Ai! Hãããããããã! Hããããã! Vigilão antes, Sorum! E eu souber que o Osborn vai ser julgado! Mentiroso! Igualzinho Osborn! Só fala mentira! Agora já chega! Vigilão! 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 Mas que decepção, Parker! Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu! Você sabia? Não vou te deixar vencer! Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é... Pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando! Você nunca vai entender! Ela não sofreu como eu sofri! Por favor! Pensa no homem que você era! Aquele homem morreu! Você não pode me salvar! Então acho que você vai ter que se salvar sozinho! Você é meu herói! Ela era tão importante pra mim! Eu tenho que obrigar a isso! Não! Parece cansado, Parker! Cansado, não! Só machucado! Não! Otto! Para! Não! Essa é a sua última lição, Peter! Se você quer mudar o mundo... Você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis! Eu não poderia... concordar... Mais! Ah! 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 Não entendi! Ah! 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 Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? 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 Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros, você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade, usar nosso talento a serviço dos outros, mesmo que ninguém reconheça. Devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, não, você está errado. Você era tudo o que eu queria ser. Você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar, juntos. Se você me ajudar, vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços. Nesse corpo inútil! Por favor, Peter. Não era... Não era eu. Você disse... ...que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro. Você pode ficar tranquilo. Sabendo que eu vou... ...guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter. Peter! É viável. Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou? E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. O bem. Ah! 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 E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Obrigada. Eu sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. Hum? É, acho que vou virar chefe. Desculpa, não, Akin. Você é cientista. E é bom. No meu último projeto eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... É. Bom... Você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei. Mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu apê novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah! Sabe... Você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não... Quer dizer, quer dizer... Sim, tipo... Não, não... Eu não quero. Ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. enfim... Verdade em casa, com muitos serios. Nasceu por quase 20 Kita. Fale... Amém. Marília... A CIDADE NO BRASIL 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 NEM TANTO A CIDADE NO BRASIL Faltava tão pouco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL